Iniciando a entrevista coletiva com o atacante Salatiel da equipe do Botafogo. Salatiel, primeira pergunta. Após o jogo de ontem, vocês se reuniram ainda no gramado. Quem convocou essa reunião entre vocês? O que foi falado e qual o teor dessa conversa? O grupo mesmo se reuniu, né? A partida, porque como a gente não conseguiu resultado positivo, o grupo mesmo automaticamente já se fechou aí porque sabia que a gente não fez um bom jogo e a gente tem que melhorar. A próxima pergunta para você, Salatiel. Botafogo vem tendo uma queda de rendimento e o sistema defensivo não tem tido também a mesma solidez que já tinha mostrado anteriormente. O que pode explicar essa situação na sua avaliação? Tudo isso é por causa do desgaste físico ou tem mais alguma coisa atrapalhando? Eu acredito que o setor defensivo passa por todo mundo, desde lá do ataque até a defesa. Eu acho que essa entrega tem que partir todo mundo. Eu não posso só ficar pontuando os meninos que jogam na última linha lá, né? Ou na primeira linha, depende do ponto de vista seu. Eu acredito que todo mundo tem que participar da parte defensiva para que assim a gente consiga os resultados. Salatiel, nos últimos jogos tem saído bastante da área para buscar o jogo. É uma orientação do treinador ou você observa a dificuldade da bola chegar até você e tomar essa iniciativa? Não, essa é uma característica minha. Eu sou um centroavante, eu tenho uma altura boa, mas eu sou muito móvel. Então eu gosto de me movimentar para não ficar muito tempo parado no meio do zagueiro, senão, na minha percepção, facilita muito a marcação. Então eu prefiro me mover mais. Após a derrota para o Corinthians, vencer o próximo jogo, que foi o Ituano, tornou obrigação? Isso acabou mexendo com a cabeça dos jogadores? Não, todo jogo que a gente entra para disputar é o mais importante. Independente se é o Ituano, se é o Corinthians, todo jogo a gente entra para ganhar. Então esse é o objetivo, a gente vive cada jogo. E a última pergunta para você. Salatiel, sábado é ganhar ou ganhar? A gente joga todo jogo para vencer. Assim como eu falei, desde o começo do campeonato, o próximo jogo sempre é o jogo mais importante para nós. E agora o próximo jogo é contra a Ferroviária, é o jogo mais importante para nós. E agora o próximo jogo é contra a Ferroviária, é o jogo mais importante para nós.